Quase todas as histórias nacionais começam por um capítulo de introdução geográfica. Introdução geográfica é a descrição do meio para mostrar como esse meio teve influência na evolução dos povos. A melhor introdução geográfica que eu conheço para a história portuguesa está nestes três versos de Camões. Eis aqui, quase cume da cabeça da Europa toda, o reino lusitano, onde a terra se acaba e o mar começa.